Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Vamos agora usar mais um teléfono de esporte aqui na Terra que é conhecida como Zéu A Terra da Magia Que vocês lembram quando o Speckle chegou e falou que a mágica era algo dos humanos há muito tempo atrás Então essa é a época, é a época onde também tinha uma grande discriminalização entre os humanos que usavam magia e os que não usavam magia Ou seja, os que usavam magia estavam aqui na terrazinha boa, flutuando, tudo bonito, cachoeirinha Só que os outros estavam tudo marinhando, vendo lá embaixo Então, basicamente por isso que o Chrono e a Marley e a Luca puderam usar magia Aqui ó, aquilo é da velocidade E quem fala aquele negócio é esse um aqui, ó É ele? Acho que é esse aqui na real Água invoca o vento, vento faz o fogo dançar, isso mesmo Então, essas coisas aqui que estão na mesa são meio que protótipos de Power Debs, Speed Debs, sei lá Só que você não pode pegar, né? Enfim, aqui também tem esses livrinhos Mas, o vento não é o primeiro, acabei de ver isso, né? Tá, a água invoca o vento Que faz o fogo dançar Dançar foguinho Dessa vez não é que na batalha Mas eu consegui Uma pedra pressiona nele Tudo começou a eras atrás Quando os ancestrais do homem tropeçaram em um pedaço de uma estranha rocha vermelha Seu poder estava além da compreensão humana Cultivava sonhos e dava luz ao amor e ódio Só o tempo irá dizer como isso termina É, amigo Só o tempo Enfim, aqui não tem nada mais do que isso, não Exceto na real coisa que é uma curiosidade interessante Aquele é o tempo do sol O qual você vê na ilha celeste do sul E, uma vez A nossa fonte primária de poder Foi consagrado lá Todavia o tempo foi selado Juntamente com o santuário Sem ter trional Quando começamos a utilizar Nossa nova fonte de poder A rainha alegou que Não precisaríamos mais Da velha e cansada energia do sol Ah, é lá Ah, pra mim era outra coisa que ia mostrar Enfim, mas tá vendo aquela parada ali Em cima Aquilo Ali no canto direito Aquilo é o que cai na terra E fica selado E tem lá perto da vida de Medina Então Vamos continuar subindo Essa parte aqui É, tem bastante Tentas cortes nessa área Assim, o pessoal gosta Ao invés de fazer um pro último Não, faz dez Então, você já vê que aqui O clima mudou, né O negócio fica meio doideiro Claro Eu não vou dublar isso aqui não Mas, enfim Assim, eu descobri O ponto de coceira no mundo Os meus costumam ter coceira Nessa área Então, aqui é uma área Mais doida, né O ponto de coceirinha Aqui tem esse canto Ah, tá Acho que aqui Eu tenho que vir desse lado Depois Mas já virou que aqui Chegou É uma área mais macabra, né Aqui a gente tá Tipo, tudo meio que bonito Lindo e tal Nossa, olha essa magia Mas aqui já A situação já muda um pouco Principalmente com a da trilha sonora Chala Ah, Janus, você retornou Árvore de errado Os ventos negros Está com pressentimento também Não se preocupe Vai dar tudo certo Aqui, mantenha isso próximo a você O que é isso? É um amuleto que contém minhas regras Se alguma coisa acontecer Ele vai te manter a salva Eu queria mesmo Ficar com você pra sempre Mas mamãe tem outros planos Ah, que ela não é a nossa mãe Ela parece ser Mas não é a mesma por dentro Mesmo assim Perdoe-me, Janus Perdão, Vossa Alteza A rainha solicita sua presença imediata ao Palácio Oceano Muito bem Bem, então Janus Eu devo partir Ah, quem são vocês? Perdoe, madame Mas temos que ir Se chegar a um estádio Eu temo que serei Você conhece a rainha? Com certeza Descobrime É A rainha escrota E aí, criança Ah, se eu estou mandando Eu meter o pé Também eu saio entrando no quarto dele Pô, cara É que Seu quarto tem a melhor música Enfim Pra falar com a rainha Eu tenho que ir nessa aqui, né Seguir a Chala Chalalalalalalalalalalalalalalalal É Vamos lá O meu pedante, né Que é igual Ops Estranho Por que não, velho Uma mera porta Que tem nossas mãos Pés E língua Que Você vê, né Glenn Que a Pô, a mulher Da pré-história Fala coisa com mais sentido Do que os negócios que você fala Tá doido Então Eu venho aqui Eu consigo recarregar O nosso pendante Na Mamon Machine Aí agora O que acontece Estamos Liberados Pra conseguir Usar Isso Nessa Porta Que teste Nos aguarda Agora, hein É Um grande teste Quem são vocês? Como mancaram aqui? Força Mossa Majestade Esses são Os trazedores De Desistres A quem lhe falei De fato Ele e os gurus São parecidos Como vocês Forasteiros Usam Tentar Se opor a mim Todos Todos vocês Tavam Capturios Sim Vossa Majestade Com prazer Golden Eu vou ver Como é que Esse golpe vai se sair Mas enfim A melhor maneira De lutar contra ele É se você tiver Com alguém de fogo Na real Eu acho Vou ver como é que Esse É O nosso Sarrão Chega Funciona nele Que eu acho Que vai pegar bem Porque ele é pesado Bora Nossa A ponta A ponta Dando Se deu Usa a vida Nele Lembrando também Que essa batalha Ela não é Obrigatória Para ser vencida Ai meu Deus Eu vou usar o Mega Poção Nele logo Para eu não morrer Com o Crono Que o Crono Acaba sendo Hum Ah ele vai usar o Sará Espero que pegue em todo mundo Será que vai pegar em todo mundo Ou vai pegar somente os dois Ah não pegou em todo mundo Ainda bem Não pegou em todo mundo É Não pegou em todo mundo Que Confide Ah, eu vou atacar logo com tudo Quem morreu, morreu Quem sobreviveu, sobreviveu A vida que segue Ah, venci Só que só a Ela viu uma coisa Eu nem esperava vencer não Ah, meu pobre golem, vocês me pagam Principalmente com esse grupo, né Porque quando você usa golpe físico Ele tem aquele golpe, né Ah, não os matarei Não agora Primeiro irei permitir que experimentem Cada tipo de dor e medo inimaginável Até lá, vocês estarão nos implorando Para que termine seu sofrimento Ah, que diversão deliciosa Ela é do mal mesmo, hein Hum, idiotas O que você fará? Não é o que você vai achá-la Vamos ajudá-los Cria que será inútil E você vai estar em apuro se deixar elas fugir Não se preocupe comigo Ficarei bem Eles podem ser capazes de resgatar Milkyore Estão todos bem? Rápido Vocês devem fugir do palácio E se puderem, por favor Libertem o guru da vida Ele foi enviado para a montanha da aflição Por se opor ao plano de minha mãe Por favor, vocês devem ajudá-lo Receio que não posso permitir isso Receio não poder permitir isso Ih, sua intromissão me cansa Parece que terei que por um fim isso Não, você não pode Não Muito bem Irei poupar suas vidas Mas em retorno Você irá cooperar comigo Xala Agora, mostre-me como é que é que vocês vieram para cá Tô querendo saber Tô curioso Hum, então, vós viestes até aqui Agora, Xala Assim que jogá-los Tu selarás o portal Não, você não pode me obrigar Tu vais obedecer Suas vidas estão em jogo Eu, muito bem Ah, tá tudo bem Tá truncando Relaxa, xixês, ó Boa posezinha do clome Tipo, valeu É nóis Ai, ai, Xala Por favor, perdoe-me É, o Gabriel vai ficar doido, hein Pelo menos agora já estamos libertos Ele poupou nossas vidas É verdade Mas algo está errado Eles pegar poder lavos Lavos ficar fraco O emblema naquela porta Que o pingente abriu Para não vistes em outras eras antes Como é que você sabia? Você nem estava ali, caroto E eu, hein? Tá doido? Um curioso vazão Está gravado aqui Ele está selado Por uma força misteriosa Parece ser a nossa única esperança Não é, Promo? Ok Então é isso, rapaziada Já temos uma lista aí Gigantesca de lugares Que eu preciso ir Mas primeiro, né Vamos começar indo para cá E eu vou usar Uma dinheirinha do Glam Para poder recuperar a vida da galera Nem sei se eu vou precisar Porque eu acho que eu vou conseguir Desviar de todas as batalhas Que tiver pela minha frente Tipo, essa aqui é tranquila Ok Não tem mais aquela daqui Que tipo, meio que é bem difícil de fugir E essa aqui é bem tranquila Eu só recarreguei Por desencarro de consciência mesmo Eu não desvendei esse mapa Porque, claro Nem sabia Ok, finalmente Já temos aquela liberdadezinha maravilhosa Vou ver uma coisa também Seguinte Vou ter que trocar Aqui Vou ver se Opa Trocou sim O que que é ele? Procurando É o treino sim Sempre quando ele trocar É bom você lutar contra ele Você ganhar um pouco de coisa Ai, eu apagando Infelizmente contra eles Essas habilidades que são em conjuntos Tem essa parada de Vamos supor Um golpe físico Com um golpe de magia Ele não funciona muito bem Contra ele não Então, sei lá Não vou usar Fire Sword Não vou usar Tipo, Napalm E Lighting mesmo E ficar apurando E rezar pra Deus Pra ele matar o Bruno Ou dar um golpe Que vai dar muito dano No Glenn Caraca Eu não sabia Que raio Tirava tanta coisa Da luta Hum Ela tá com o equipamento Merda Agora que eu lembrei Que eu botei o equipamento Tipo Só pra tirar As coisas dela Pra botar na Marley Caso fosse necessário Ou na Marley Também Ou seja As duas Ou seja 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 é estranho que cada vez a a bomba fica diferente aí ganhamos ok que ele vai me dar uma pílula mágica e cinco superetas eu esperava mais agora para finalizar eu vou salvar e também vou dar uma olhada na arena e tá aqui tô aqui no fim dos tempos né e aí cheguei em boa hora e agora vou poder mandar ele para um novo lugar atributos mudaram tá bem rápido ok agora eu vou selecionar isso aqui agora passa para a antiguidade de treinamento de técnica vou usar isso aqui para ver se ele aprende uma técnica nova e dark que sei lá que seja muito boa e não se machuque volte forte ok então é isso aí agora salvar para não perder o progresso nem eu nem sei se eu acho que eu tendo vindo do do fim dos tempos eu não preciso fazer isso mas só por ver as dúvidas para não perder o meu progresso com meu bichinho eu salvei antes né então é isso no próximo episódio vou começar a ir em vários cantos para conseguir vários itens bravos que agora eu posso acessar então até o próximo episódio é nóis